Nessa sessão, eu escolhi cantar a canção C'est la vie, que é uma música bacana, que traz essa coisa dessa mistura toda que eu falei, do hip-hop, da música brasileira, então fique ligado e curta. Tchau, tchau. Oh 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 Prêmio e terra, vai sem medo Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Tudo que eu tenho pode acreditar Formei a corrente que é difícil de quebrar Sem onda e com muito dever Martelo bate, pulsa e constrói o novo querer E cara e vence como tem que ser Fico atento, eu não perco quase nada, eu não Fico do lado de quem me é bem, me respeita e me merece de verdade Se o que te vale não vem da alma, isso é pura vaidade A vida é curta, a estrada é longa, quero viver de verdade Vira vida, prêmio e terra, vai sem medo Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Vira vida, prêmio e terra, vai sem medo Vem, todo mundo junto, Lavinia, Tompa Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Eu sigo atento, eu não perco quase nada, eu não Fico do lado de quem me quer bem, me respeita e me merece de verdade Se o que te vale não vem da alma, isso é pura vaidade Vida é curta, a estrada é longa, quero viver de verdade Tudo que eu tenho, pode acreditar A fome é corrente que é difícil de quebrar sem onda E com muito dinheiro Bartelo bate, pulsa e constrói o novo querer Ficar e vencer, vencer, é como tem que ser Vira vida, prêmio e terra, vai sem medo Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Vira vida, prêmio e terra, vai sem medo Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Todo mundo junto, Lavinia, Tompa Tchau, tchau.